Nossa coleção de vestidos longos de jeans e macaquinho jeans está realmente muito show, muito top. Você vai analisar, se você não tem as fotografias, me solicite, que eu te mando as fotografias de todos os vestidos longos da coleção. Vestido curto, também está muito top, muito show. Então você vai comprar agora, peça agora, nossa coleção. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Fica aqui na guarda do seu pedido.